Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e é o primeiro vídeo do ano de 2019 então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é um feliz 2019 a todos vocês patinadores ou não patinadores que gostam de patins são simpatizantes e estão aqui no canal e o primeiro vídeo do canal vai ser um vídeo muito especial eu conheci a Virginia e o João, eles são de Curitiba e aí, cara, eu percebi uma coisa legal o João começou a andar de patins por conta da mãe dele então é uma das coisas que eu acho mais irado no patins o que é? Quando passa na família entendeu? Tipo de pai pra filho ou de mãe pra filho, sabe? e aí eu falei, cara, esse tem que ser meu primeiro vídeo, cara eu tenho que mostrar um pouco do João e da Virginia pra galera do canal e mostrar o tanto que o patins une as pessoas tanto seus familiares quanto desconhecidos que acaba virando família então é isso, você que é novo aqui no canal não deixa de se inscrever deixa seu like ajuda demais a relevância do canal 2019 e agora a gente vai fazer muito vídeo vai ser irado demais beleza? então, segue aí no vídeo que eu vou apresentar eles pra vocês eu sou a Virginia moro em Curitiba patino desde os meus 5 anos desde a década de 80 e tem meu menino João que começou a se interessar por patins quando ele tinha 3 anos ele pediu o primeiro patins porque via a mãe patinando e desde então tá rolando aí mas ele começou a se interessar mesmo depois que ele veio aqui na pista de São José e viu o pessoal de street pediu um street e agora tá treinando irado e assim vai e vamos mostrar o rolezão de vocês vamos e aí e aí e aí esse é o joão e aí é isso que vamos curtir o rolê então vamos como é que é ter uma mãe que patina junto com você é legal que você mais gosta de dar o rolê com a sua mãe que ela sempre patina comigo que isso é algumas coisas é irado irado vamos seguir o joão está tentando aprender a paradis tal e vocês estão vendo seja conhecer a virginia e o joão então isso é uma das coisas que eu mais prezo família sabe o tanto que o patins faz na vida das pessoas o joão ainda está em busca do primeiro grind ontem estava quase acertando tanto o sol quanto o royal no caixote então vamos ver se em especial aqui pelo vídeo saiu por fim o seu primeiro grind tá fácil vai sair fácil esse aí vai que vai não esquece ó não esquece de quando pular a mirar esse pé da frente entendeu não esquece de mirar o pé da frente que você vai acertar esse frontside isso aí tá vendo que faltou faltou o pé da frente subir sobe ele pula sobe ele aí vamo que vamo joão tá tá no caminho ó deu royal ó cê tá vendo galera quando você tá começando no frontside tem que tomar muito cuidado do royal se você não tiver com o joelho flexionado peito pra frente acontece o que aconteceu com o joão abre bem a perna joão isso assim e dois degraus e joão só queria dizer que esse patins vai ficar em 2019 e vamos patinar mais é nóis alessi bate aqui e é isso galera foi um vlog rápido pra abrir esse começo do ano e eu espero que vocês tenham entendido é a verdadeira mensagem desse vídeo que é o quanto patins une as pessoas os familiares os não familiares patins une nós os seres humanos é o patins deu um norte pra minha vida é tem várias pessoas ao meu redor que também o patins ajudou então é isso é eu queria mostrar isso como o primeiro vídeo de 2019 esse essa união de mãe com filho entendeu que é muito legal e não deixa cara é não deixa de compartilhar esse vídeo passar essa mensagem adiante divulgar mais e mais o mundo da patinação que 2019 promete e eu vou mostrar pra vocês aqui ó olha quem tá aqui comigo olha quem tá aqui comigo então imagina quanto 2019 promete nesse começo do ano vai ter muito vídeo com vandeco inclusive um free session dele aqui que vai ser irado demorou e é isso galera não deixe de usar o seu cupom de 5 por cento zamba na golroller.com.br ou chamar a gente aqui no whatsapp e ó vocês assistiram o vlog pequenininho vocês viram que o joão não acertou o primeiro grind dele e aí eu já conversei com ele assim que ele acertar é perfeitinho o primeiro grind dele no cachotinho ele vai me filmar e vai mandar e eu vou estar divulgando aqui pra vocês fechou até o próximo vídeo